Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comestudar.com.br. Eu estou aqui para despertar o gênio interior que habita dentro de você. Olha só, muita gente me pergunta assim, Professor Rubens Sampaio, mestrado ou concurso? O que eu faço primeiro? Eu faço meu mestrado e depois busco um concurso público, ou eu faço concurso público primeiro e depois faço meu mestrado? Bom, eu vou falar para você fazer exatamente o contrário do que eu fiz, tá bom? Faço o contrário do que eu fiz. Eu comecei minha carreira acadêmica, eu fiz filosofia, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, eu fui emendando uma coisa atrás da outra. Enquanto eu fazia o mestrado, eu comecei o direito, e no mesmo ano que eu acabei o doutorado, eu acabei o direito, minha vida acadêmica foi muito intensa, eu sempre gostei de estudar, então isso facilitou a minha vida, tá bom? E só depois do meu doutorado acabado é que eu fui fazer o concurso público. Por quê? Eu conto isso para você nos meus vídeos aqui, que aconteceu comigo uma coisa chata. Depois que eu me tornei doutor, eu fiquei muito caro, e aí eu fui demitido. Fui demitido, fui demitido uma vez, depois eu fui ser diretor numa outra faculdade, aí veio uma grande faculdade, a maior rede de faculdades do Brasil, e comprou a faculdade na qual eu trabalhava, e a primeira coisa que ela fez foi também mandar os... A primeira coisa que esse grupo fez foi demitir os diretores das faculdades que ela comprava. E aí eu fui demitido de novo, e aí eu falei, bom, agora eu vou fazer concurso público, porque nunca mais eu quero ser mandado embora. Pois bem, aí eu fui estudar para concurso público, e graças a Deus eu apliquei os meus métodos de estudo, e eu fui aprovado muito rapidamente em vários concursos, ok? Pois bem, a questão para você que me pergunta assim, mestrado ou concurso, tem muito a ver com a sua condição financeira. Geralmente a gente quer passar no concurso público para resolver uma questão financeira, uma questão urgente, que é a questão da sua própria sobrevivência. Então olha só, tudo aquilo que você aprender no mestrado, tudo aquilo que você for pesquisar no mestrado, vai te ajudar muito pouco, vai te ajudar muito pouco na sua prova objetiva, e nas suas provas subsequentes, se por um acaso esse seu concurso tiver mais de uma fase. Vai te ajudar muito pouco, porque estudar para um mestrado é uma coisa, estudar para uma prova de concurso é outra coisa completamente diferente, é A e Z, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então presta atenção nisso. O cara se ilude, ele fala assim, ah, eu vou fazer o meu mestrado, nessa ideia, e com essa ideia de fazer o mestrado, ele acha que ele está também se preparando, simultaneamente, concomitantemente, para o seu concurso público. Mas a repercussão do seu mestrado no seu concurso público vai ser muito pequena se você precisar do conhecimento do mestrado para passar nas suas provas objetivas ou mesmo nas provas subsequentes que você precisar fazer, tá bom? Então, eu sugiro, do fundo do meu coração, que você, antes de tudo, passe no seu concurso público. Em primeiro lugar, passe no concurso público. Dependendo da instituição na qual você tomou posse, depois, a instituição até facilita o seu mestrado, até facilita o seu doutorado. Às vezes, a instituição te ajuda com o valor financeiro para pagar o seu mestrado ou para pagar o seu doutorado, caso você precise fazer numa universidade particular. Então, eu sugiro, do fundo do meu coração, que você, efetivamente, em primeiro lugar, passe no seu concurso público e depois, com a cabeça mais tranquila, mais serena, você se dedique ao seu mestrado ou ao seu doutorado. Ah, professor Rubens, você tem certeza absoluta que o mestrado, o doutorado, não vai me ajudar no concurso? Cara, vai te ajudar. Vai te ajudar um pouco, mas não vai te ajudar muito. Olha só, eu vou te contar uma história, tá bom? História minha também. Um concurso que eu passei para o Ministério da Integração Nacional. Fui trabalhar em Brasília quando eu passei nesse concurso. Eu fiquei em quinto lugar nesse concurso. Fiquei em quinto lugar, tá bom? Eu já tinha aproximadamente, já tinha mais de 40 anos, tá? Então, eu fiquei em quinto lugar. E só tinham duas vagas. Duas vagas. E aí, fiquei em quinto lugar, mas tinha uma coisa chamada prova de títulos. Prova de títulos. E a prova de títulos, não lembro direito agora, mas contava o título de mestrado, contava o título de doutorado, contava o fato de eu ter outra graduação, contava o fato de eu ter outra especialização, contava também o tempo de experiência jurídica, de advocacia, enfim. Tinha uma série de coisas lá que contavam pontos. E era possível fazer 41 pontos na prova de títulos. E eu consegui fazer a pontuação máxima. Eu fiz 41 pontos na prova de títulos. E eu que estava em quinto lugar, fui pra primeiro lugar. Fui pra primeiro lugar. Então, o sujeito que estava em segundo lugar, ele caiu, não sei pra que posição que ele caiu, tá? Talvez pra terceiro, não sei, porque também as outras pessoas apresentaram os seus títulos. Mas, eu sei que o sujeito que estava em primeiro lugar, foi pra segundo, e eu que estava em quinto, pulei pra primeiro lugar, por causa da prova de títulos. Nesse caso, os meus títulos foram decisivos, para que eu fosse nomeado, para que depois eu tomasse posse. E isso, de fato, aconteceu. Isso foi decisivo. Por que foi decisivo? Porque eram só duas vagas. Eram só duas vagas. E aqueles que estavam dentro das vagas, efetivamente, enfim, ficaram fora delas e perderam a sua posição. E eu só consegui entrar dentro das vagas por causa da prova de títulos. Mas, em geral, sobretudo nos concursos de magistratura e de procuradoria, as provas de título, elas não são eliminatórias. Elas são apenas classificatórias. Geralmente, nos certames, para magistratura, estadual, federal, para as procuradorias, para as promotorias, o que acontece? O sujeito já está classificado dentro daquele limite de vagas. Só são classificados, só estão aprovados, aqueles que estão dentro das vagas. Depois, depois que as pessoas já estão aprovadas e com as suas vagas garantidas, eles vão apresentar os títulos. E quando apresentam os títulos, aí sim, aqueles 30, por exemplo, aprovados, eles não têm mais chance de ficarem de fora. Não. Por quê? Apenas os aprovados vão apresentar os títulos. O que pode acontecer é que o segundo passe para terceiro, o décimo passe para primeiro. Então, isso pode acontecer. Mas, em geral, nenhum fica fora, tal como aconteceu nesse meu concurso. Ok? Então, geralmente, as provas de títulos, geralmente, elas são classificatórias e não eliminatórias, como aconteceu nesse meu concurso. E aí, essa classificação, ela vai ser muito importante para que você possa, posteriormente, pedir, por exemplo, uma remoção. Se você e um colega que já está aprovado, que já tomou posse, estão disputando, sei lá, quatro, cinco anos depois de ter tomado posse, estão disputando em uma determinada vaga, em uma determinada cidade, quem vai ter prioridade é aquele sujeito que passou na frente no concurso público. Então, eu e você passamos num concurso de 2010, por exemplo. E hoje, eu e você estamos querendo disputar uma vaga lá em São Paulo. Queremos, vejam, nós já somos promotores, juízes, qualquer coisa assim. Mas agora, nós estamos pedindo remoção para São Paulo. Tá bem? Então, se eu passei em primeiro lugar e você passou em quinto lugar lá no nosso concurso de 2010, o que vai acontecer é que eu vou ter preferência. Tá bom? Então, os títulos, mestrado, doutorado e, enfim, todos os outros títulos que podem melhorar a sua pontuação podem ter muita repercussão na sua vida, na sua vida profissional lá na frente, caso você seja concurseiro e depois concursado. Mas, o que manda agora, meu amigo, é que você seja aprovado. E quem está se preparando para o concurso público tem uma coisa chamada pressa. Pressa. O cara que está fazendo um concurso público ele quer passar logo, ele quer passar rápido, porque todo o processo de estudo e de preparação às vezes é um processo demorado, é um processo dolorido, é um processo custoso. Então, quanto mais rápido você passa, muito melhor é para você. Então, se você quer se dar o luxo de fazer um mestrado de dois anos, às vezes dois anos e meio, depois mais três, quatro anos de doutorado, a sua aprovação em um concurso público vai demorar muito tempo para chegar. Então, do ponto de vista pragmático, é muito melhor que você passe agora, garanta a sua vaga e depois você faça o seu mestrado e seu doutorado com muito mais folga. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim, você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E, além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500 E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.